Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Das boas notícias da nossa Universidade Comunitária, com tudo o que é destaque na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, na prestação de serviços, o nosso Unesc é um espaço da Ecocria, a escola de comunicação criativa da Unesc, que mantém os seus cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Aliás, a Ecocria está entrando em mais uma trilha do conhecimento destinado aos nossos acadêmicos, a Ecocria que completa, neste mês de outubro, um ano de atuação, formando os profissionais da área de comunicação com o jeito Unesc de ser. Vá lá no graduação.unesc.net e conheça mais da nossa Ecocria. Bem, o programa de hoje vai, entre outros assuntos, tratar sobre os 15 anos de um espaço aqui na Universidade. Olha, a gente tem orgulho de muito do que se faz aqui na Unesc, de tudo o que se faz aqui na Unesc. Mas a farmácia solidária, pense só, vez por outra a gente passa aqui pelo campus, por pessoas que estão chegando aqui para buscar um medicamento e que ficaram sabendo, olha, tem a farmácia solidária na Unesc e as pessoas vêm com o receituário aqui e saem daqui com um medicamento importante para os seus tratamentos e que elas não teriam a condição econômica de adquirir aquele medicamento e ele chega nessas pessoas por intermédio de um trabalho exemplar que faz a farmácia solidária, que não é só pegar o remédio em um lugar e entregar para uma pessoa. Não, vai muito além disso. E a gente vai falar um pouco desse trabalho todo porque são 15 anos da nossa farmácia solidária, um dos assuntos dessa edição do programa. Já tem a minha convidada aqui conosco, eu apresento em seguida, mas eu tenho agora uma dica para você, um minutinho da Ecocria, a nossa escola de comunicação criativa, em um minuto, farmácia solidária e outros assuntos aqui. Então sai daí. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Comunicação Digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. De volta com o nosso Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pela sua audiência. Lembro que você acompanha toda a nossa série de programas lá no canal Unesc Oficial, no YouTube. Onde você encontra toda a programação, a sequência de programas que exibimos aqui no nosso Unesc. Bem, o bate-papo de agora já tenho a satisfação de receber aqui nossa professora do curso de farmácia. Ela que é assessora do programa de residência multiprofissional em saúde mental, reabilitação e atenção psicossocial, a professora Bruna Giasi Wessler. Tudo bom, Bruna? Obrigado pela presença aqui. Tudo bem, Denise, com você. Legal, tudo certo. Imagina. Olha só, Bruna, nós temos novidades da residência, já já vamos chegar nelas, mas antes eu quero falar um pouco contigo da farmácia solidária, né, que comemora seus 15 anos e queria que você explicasse para as pessoas o processo da farmácia, né, porque muita gente pensa assim, ah tá, tem uma farmácia lá, eu vou lá, retiro o medicamento e vou embora. Só que tem um longo trabalho atrás disso tudo, né, Bruna? Isso, exatamente. Então, a farmácia solidária, ela foi inaugurada em 2006. Ela é um projeto que envolve muita solidariedade entre as pessoas, né, então todos os medicamentos que a gente tem na farmácia, eles foram doados por alguém, ou por uma indústria, ou por um laboratório, ou por uma distribuidora, até mesmo os próprios consultórios médicos. E quando esse medicamento, ele chega na farmácia solidária, ele passa por um processo de triagem, né, a gente chama, dá esse nome ali, né. Então, a gente tem os alunos do próprio curso de farmácia, da oitava fase, que realizam o estágio ali, que é da grade curricular do curso, e também os outros estagiários e bolsistas ali vinculados à extensão da Unesc, né. Então, a gente faz esse processo para avaliar se esse medicamento está apto para o uso ou não, se ele está vencido, se ele precisa ser descartado, ou se a gente vai colocar ele na prateleira para entregar para a pessoa, para dispensar para quem precisa, né. E para pegar esse medicamento, basta ter a receita atualizada. Então, qualquer pessoa pode usar o serviço da farmácia solidária, não precisa ser somente residente daqui de Criciúma, pode ser de qualquer município aqui da região. Então, tendo a receita, o receituar em mãos, estando atualizado, a gente consegue dispensar o medicamento, tendo ele disponível. Então, assim, vocês recebem muita doação, né, vocês atuam a partir das doações, e tem muitos casos, né, Bruna, daquelas pessoas que têm um medicamento, por alguma circunstância, que está parado ali em casa, né, não vai usar, vocês aceitam esse medicamento. Isso, exatamente. Então, qualquer medicamento, ele pode ser doado. Às vezes, a gente vai fazer um tratamento e não utiliza a caixinha toda, ou não consegue terminar o tratamento por algum motivo, né, e fica aquele medicamento sobrando em casa, não sei o que fazer com ele, ou até mesmo venceu, e aí, então, o que eu faço com ele, né? Então, mesmo se for vencido ou aberto, em qualquer situação que o medicamento esteja, a gente recebe esse medicamento como doação, e se chega lá no processo de triagem, a gente analisa que ele não está bom para o uso, a gente vai fazer o descarte correto daí do medicamento. Inclusive, há poucos dias, tivemos aqui na universidade um ato, um evento, que serviu para homenagear a farmácia nos seus 15 anos, e o Almir Fernandes de Souza estava lá, nosso amigo voluntário da Cruz Vermelha, e ele foi um dos iniciadores da farmácia, né, e ele contava uma ocasião que o motivou a ter a ideia, né, que foi uma ocorrência, ele trabalha no IML, né, ele foi atender uma ocorrência que envolvia um óbito de uma pessoa, e eles notaram que na casa dessa pessoa havia os medicamentos, que a pessoa tomava, enfim, e ele pensou, pô, o que vai ser feito desses medicamentos, né, provavelmente um medicamento caro, tinha bastante, estava na data de validade, ou seja, pode ser consumido, né, e aí a partir dali começa uma ideia que tem justamente esse norte, né, Bruna, a gente deve lembrar isso, tem pessoas que estão aí em tratamento e lamentavelmente vão a óbito, né, e às vezes fica aquele medicamento ali, né, também é uma alternativa, né. Também é uma alternativa, muitas vezes as pessoas levam até esses medicamentos que sobram, né, em decorrência de um óbito, né, enfim, levam para a unidade de saúde ali de seu bairro, e esses medicamentos da unidade de saúde aqui em Criciúma, a gente tem a parceria da farmácia solidária com a prefeitura, né, de Criciúma, e aí a unidade de saúde traz também aqui para a gente, para a farmácia solidária, para a gente conseguir fazer o descarte ou destinar para quem precisa. Mas, digamos, eles são comprimidos lá, ele está aberto e já foram usados alguns, vocês conseguem aproveitar igual? Depende como que esse medicamento chega, né, se é um comprimido, é mais fácil da gente conseguir garantir o uso porque ele vem lacrado, né, geralmente ele vem naquelas cartelinhas, no blister, né, então a gente consegue avaliar através de algumas características do comprimido se ele ainda pode ser utilizado ou não. Se for um medicamento líquido, né, tipo um xarope ou uma pomada que daí já é semisólido, e se ele já estiver aberto, esse a gente não consegue. Aí esse a gente vai direto para o descarte. Esses tipos de medicamentos líquidos aí, só se ele estiver lacrado mesmo. O descarte tem toda uma característica. Como é que se faz esse descarte? Para onde que vai? Como é que é? Então, o descarte, o medicamento, ele é considerado um resíduo, ele é um lixo químico, né, então a gente não pode descartar o medicamento na pia, no banheiro, né, em nenhum, não é lixo doméstico. Então, o medicamento, ele é descartado aqui por uma empresa terceirizada. Então, justamente por a gente ter essa parceria com o município, essa empresa, ela passa uma vez por semana, e é uma empresa de serviços de saúde, de resíduos, né, eles fazem essa coleta, e aí a gente tem que tirar todo um manual, uma guia tem que pesar, né, separar o que é líquido, o que é sólido, identificar. Eles vêm uma vez na semana na farmácia, e fazem essa coleta, e aí levam para o descarte, para o destino final, que aí geralmente é feito na cidade de Joinville, em outros locais, e aí para cada tipo de medicamento vai ter um descarte diferente. Ou vai ser queimado, incinerado, ou vai ser aterrado, vai depender. Mas tudo isso, a empresa que é contratada, ela já tem toda a documentação necessária para fazer esse descarte correto. Tem bastante estoque na farmácia solidária? Temos, temos um estoque bem completo de medicamentos. E tem medicamentos dos mais simples aos mais raros, ou até caros? Sim, sim, temos. Temos do medicamento mais básico, né, até tratamentos assim para câncer, ou para alguns tipos de doenças mais raras, a gente também tem ali. Olha só. E a pessoa tem que comprovar a renda para usar, ou não necessariamente? Não, não precisa. Marisa, inicialmente, quando a farmácia foi inaugurada, a gente fazia uma classificação socioeconômica, mas atualmente não precisa comprovar nada. Qualquer pessoa tendo a receita pode pegar o medicamento. Olha só, gente, que serviço importante esse da farmácia solidária. A gente daqui a pouco tem um material especial para exibir aqui sobre os 15 anos da farmácia, então, em seguidinho a gente volta a falar da farmácia. Mas eu aproveito a presença da Bruna para trocar com ela uma ideia sobre um outro assunto. Edital que está lançado por conta do programa de residência multiprofissional aqui da Unesc. O que é esse edital? O que está sendo oferecido? Nos fale mais a respeito, Bruna. Certo. Então, Denis, esse programa de residência multiprofissional da Unesc, ele já tem, a gente já tem ele há mais de 11 anos, e atualmente nós temos três editais em aberto. Muita gente pergunta o que é esse programa de residência multiprofissional em saúde, né? Então, ele é uma especialização que só pode fazer, né? Se inscrever, participar desse processo seletivo profissional que ele já é formado, que ele já é graduado. E eles são dois anos, né? Que é uma parceria entre o Ministério da Saúde e aqui a instituição, né? A instituição, ela lançou um projeto, foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem esses dois, esses três, né? Agora, atuais editais. Então, os editais, eles são em atenção básica, em saúde coletiva e em saúde mental. Saúde mental é o programa mais novo, ele foi criado agora em 2019, então a gente está indo para a quarta turma agora, né? O profissional, no programa de residência ao longo, ele vai atuar nos serviços da rede de saúde aqui do município de Criciúma. São 60 horas semanais. E ele também vai ter aulas teóricas. Então, a universidade, ela entra com a parte do ensino, né? Ela coloca os professores à disposição e tem toda uma grade curricular, igual um programa de pós-graduação. A diferença é que na residência, o profissional, ele tem a prática no serviço real, né? São 60 horas semanais, como já falei, mencionei. E o residente, ele ganha uma bolsa do Ministério da Saúde, no valor de R$ 3.343,00 atualmente. O ano que vem já está previsto um aumento. São 24 parcelas e eles têm direito a 30 dias de férias a cada ano. Então, para fazer esse processo seletivo, né? Então, a gente tem atualmente 36 vagas em aberto, né? Dos três programas, dos três editais. Então, são profissionais da área de enfermagem, farmácia, educação física, nutrição, psicologia e fisioterapia. Lembrando que já precisa estar graduado, né? Certo. Então, o processo seletivo, ele é feito em três etapas. A primeira etapa é uma análise de títulos, né? Dos certificados, os cursos, né? Que eles vão fazendo aí ao longo da graduação. Depois tem a prova escrita e, por último, então, a entrevista. Então, faz a soma e aí tem os classificados. E aí está previsto para iniciar, né? Todo o processo de seleção finaliza em dezembro agora e a matrícula ano que vem inicia em março do ano que vem. No caso, em março já está na ativa, por exemplo? Já vai estar na ativa. Quem faz o direcionamento deles é o município? O município é que os recruta e os aloca nos lugares, é isso? É uma parceria mesmo, né? Então, o município, ele cede o espaço para o residente estar atuando e aí, em comum, junto com a coordenação da residência, a gente verifica qual profissional está precisando em determinado setor. Ah, lá na farmácia precisa de um farmacêutico, na unidade de saúde está precisando de um enfermeiro. E aí, dentro do que a gente tem disponível, a gente verifica as vagas que também o município coloca disponível para a gente. Certo. E essa atuação, você falou que são 24 meses, são dois anos, isso não é renovável, né? Termina os 24, acabou. Isso, termina os 24 e encerra. Ele pode fazer uma outra especialização, um outro programa de residência, se achar necessário. Você citou aí, são várias áreas, né? São. Um bocado aí. Seis áreas. Seis áreas, né? Tem até educação física, por exemplo. E porque as pessoas têm uma ideia inicial de que seria algo mais relacionado à saúde e tal, então, importante ampliar esse leque aí, né? O leque é amplo, são várias oportunidades. E a gente está falando de segmentos que estão aí o tempo inteiro formando profissionais, né? Então, tem gente no mercado e para ocupar essas vagas, né, Bruna? Tem gente, sim. A gente tem uma boa procura sempre, né, pelos nossos editais aqui no programa Quando Estão Abertos. Eles sempre abrem no final do ano, né? E é uma área, assim, que eu já fui residente, né? Então, é uma experiência única, assim. É bem importante, e a gente sempre afirma que é uma especialização que tu está saindo, né, da graduação. Geralmente, os inscritos, grande parte, eles são recém-formados, né? Recém-graduados. Mas nada impede que alguém que já tenha feito a graduação há algum tempo queira fazer a residência, né? Não tem problema nenhum. E após, assim, o ingresso na residência, eles comentam muito o olhar, né, que abre muitos olhares e muitas oportunidades. Então, é algo que é uma experiência única, vale bastante a pena, assim, estar fazendo a residência. E é assim, estar trabalhando, estudando, se especializando e recebendo para isso, né? E ao final desses dois anos, ganha o título de especialista. Ou em saúde coletiva, ou em atenção básica, ou em saúde mental. Depende de onde ele se inscreveu, né? É uma especialização, né? É uma especialização. Olha só. Conta para títulos, para futuro da carreira, enfim. Quem tiver interesse, como faz? Como é que busca as informações, Bruna? A gente tem um site da residência disponível, né, as informações. E também tem o site da Unesc, que é o seleção.net.br, que daí vai estar lá todos os três editais abertos. E tem toda a descrição, os dias. A inscrição vai até 22 de novembro e a prova é no dia 27 de novembro. Muito bom. E pode se inscrever em mais de um edital, porque as provas são em horários diferentes. Mais de um edital. Isso. Mas só vai poder optar por um deles, obviamente, pela carga horária. Isso. Sendo aprovado em mais de um, a pessoa vai optar onde ela vai querer atuar. Legal. Bruna, parabéns. Bom trabalho, sucesso. Conte conosco aqui. Obrigada. Precisando estar à disposição. Imagina. Conversei com a Bruna Giasi Vessler, que é nossa professora do curso de farmácia, farmacêutica, e também é assessora do programa de residência multiprofissional em saúde mental, reabilitação e atenção psicossocial. Agora eu faço um contato com a redação da Ecocria. A Maga Estopassola está conosco. Há poucos dias, bom, falamos em saúde coletiva aqui, lembramos enfermagem e lembramos da nossa reitora, Luciane Bisoni Insereta, que há poucos dias recebeu uma homenagem do Conselho Federal de Enfermagem. Uma importante homenagem que a Maga Estopassola registra agora. Diga aí, Maga. A atuação profissional da reitora da Unesc, Luciane Bisoni Insereta, ganhou destaque nacional e foi reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM. Luciane, que é enfermeira por formação, foi a indicada do Conselho Regional de Enfermagem, COREM de Santa Catarina, ao prêmio Ananeri, honraria concedida a profissionais com exercício profissional exemplar no Brasil. A entrega do prêmio ocorreu durante o 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, realizado em Florianópolis no final de setembro. Cada um dos conselhos regionais indicou um profissional da área para receber o prêmio. Luciane Insereta é mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em ciências da saúde pela Unesc, instituição na qual exerce o segundo mandato enquanto reitora. A nomeação da liderança universitária ao prêmio, conforme o presidente do COREM de Santa Catarina, Gelson Albuquerque, é mais que merecida. Nosso reconhecimento à ciência, à pesquisa, neste momento de pandemia, ressaltou Albuquerque. Emocionada com a homenagem, a reitora fez questão de ressaltar que cada etapa de sua carreira profissional teve como palavra de ordem a dedicação. Disse ainda que se pode deixar lições e exemplos que sejam à busca pelo bem comum e o melhor para a sociedade. Ana Nery, que empresta seu nome à premiação, foi a pioneira da enfermagem no Brasil e viveu no século XIX. A primeira escola oficial de enfermagem do nosso país tem o nome dela e foi instituída em 1923. Nossos parabéns, mais uma vez, à reitora da nossa universidade comunitária pelo merecido reconhecimento. Legal, obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você encontra lá no unesc.net barra AGcom, o espaço das notícias produzidas pelos jornalistas da agência de comunicação da nossa universidade. Vamos fazer um intervalo na volta farmácia solidária. A gente volta a falar dos 15 anos da nossa grande farmácia solidária. Já voltamos. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. De volta, de volta com a Unesc, aqui na nossa universidade comunitária. Nós vamos deixar você agora com uma homenagem para a nossa farmácia solidária, que completou seus 15 anos nessa produção da Unesc TV. Você confere um pouco dessa jornada, alguns depoimentos importantes. A história da farmácia solidária nos seus 15 anos a gente conta agora. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Solidariedade para mim, ela pode ser colocada em prática quando a gente para de pensar nela como algo muito grande e difícil de ser alcançado. Então a solidariedade, ela acontece nas mínimas coisas. Como fazer chegar esses medicamentos não mais utilizados por essas pessoas a chegar na casa daqueles que mais precisam? Foi aí que surgiu a ideia da farmácia solidária. Meados de 2006, foi então colocado em prática esse programa que a gente chama de farmácia solidária. É de conhecimento que todos os cursos de farmácia precisam ter a farmácia escola. E nós aqui na Unesc temos as duas farmácias e uma delas é a farmácia solidária. Nessa farmácia, o estudante tem a possibilidade de exercer muito daquilo que ele vai exercer na sua vida profissional. A começar, por exemplo, pelo atendimento aos pacientes. A farmácia solidária, ela tem um espaço muito especial no meu coração, porque desde o início da minha graduação, em 2015, eu pude participar como bolsista na distensão da farmácia solidária. E durante esse período nós desenvolvíamos várias ações. Foi uma semente que foi plantada, foi regada, ela foi cultivada pela universidade, pelo curso de farmácia, com muita dedicação, com doação, com solidariedade. Eu faço um tratamento que é muito caro, são muitas medicações. Coisa de uma caixinha ser 100 reais, eu tomo duas, fora todos os outros. Nem sempre tem todas as medicações, até porque ela é solidária, é doação, né? Então, mas eu sempre consigo bastante. Pra mim, é muito importante, senão eu não sei como é que é fazer o tratamento. Música Atividades que eles desenvolvem, vai muito mais além do simples atendimento. Ao atender um paciente, por exemplo, ele acaba conhecendo a necessidade dele em relação a medicamento. Então, ele vai em busca desse medicamento, ele vai procurar pra que serve o medicamento, como que o medicamento age. Essas atividades, elas são englobadas dentro das disciplinas de estágio e estão unindo a realidade com o conhecimento. Com certeza, o período em que eu fui bolsista, né, do projeto de extensão da farmácia solidária, contribuiu muito pro meu processo de formação. Eu sou muito grata pela trajetória que eu tive na farmácia solidária. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso, né, que eu realizei junto com a minha colega, com a minha amiga, que também era extensionista na época, tratava, né, sobre a importância da farmácia solidária para os pacientes que utilizavam do serviço, né, e o impacto financeiro que o gasto com os medicamentos tinham na vida daquelas pessoas. O aluno, ele precisa dessa vivência, ele precisa dessa realidade, ele estuda para atuar nesta realidade, né, e da mesma forma, a comunidade é a nossa realidade. Então, comunidade e universidade não podem estar separados, né. Quando tem alguma coisa assim pra doar, também trago, né. E, assim, eu tenho só agradecer porque, assim, me beneficia o bastante, né. Se a gente vai comprar todas as medicações que a gente usa, se torna bem caro, né. Isso se dá mensalmente, o balanço daquilo que a farmácia arrecada, são milhões, milhões de reais oriundos de doações, o valor dos medicamentos e, principalmente, né, a quantidade de famílias, de pessoas que são atendidas, milhares de famílias e pessoas que necessitam serem atendidas. Aí está a essência do ato de fazer o bem, a essência do ato da doação. Fazer chegar aquele medicamento que não mais utiliza na mão daqueles que mais precisam. A farmácia solidária, ela faz a diferença na vida de muitas pessoas. Ela faz a diferença na vida dos nossos estudantes, que aprendem a parte profissional dentro da farmácia, atendendo e trabalhando com medicamentos. E, também, ela beneficia toda uma sociedade que vem em busca de um medicamento que, por muitas vezes, não encontra em outros lugares ou não tem a possibilidade de aquisição e aqui vai estar disponível. Então, mais uma vez, a Unesc, na sua missão de universidade comunitária, participa do desenvolvimento regional através da farmácia solidária. Quinze anos da nossa farmácia solidária da Unesc. Um dos maiores programas sociais de uma universidade que é comunitária e que tem como propósito a formação acadêmica de excelência em espaços como este da nossa farmácia solidária. Mas, também, por meio dela e desta formação, contribuir com tantas pessoas que buscam, todos os dias, atendimento qualificado e a recepção de medicamentos doados da nossa comunidade para que possam manter o seu cuidado à saúde. E isso só é possível porque temos à frente da nossa farmácia solidária uma grande equipe que, há 15 anos, a tomou para si, cuida desse projeto e o coloca sempre à disposição dos nossos estudantes e da nossa comunidade. Parabéns ao curso de farmácia da Unesc. Parabéns à nossa Unesc. Mas, parabéns, de modo muito especial, à farmácia solidária, a esse lindo, encantador e absolutamente significativo projeto da nossa universidade. Pelos seus 15 anos, que venham tantos outros e que elas sempre possam cumprir com o princípio de atender bem as pessoas que buscam o seu atendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto